DJ Hoy Jogo bumbum, bate bumbum, quico bumbum, ane no bumbum Jogo bumbum, bate bumbum, quico bumbum, jame no bumbum Tô louco pelo seu jeito, tive que fazer pra tu Mandar beijo pra G-Calc e começa a tremer o bum Vai tremendo o bum Vai tremendo o bum Vai tremendo o bum Vai tremendo o bum DJ, agora eu vou falar pra tu, vou deslizando na tiroca Enfim, 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 ano o bombo Joga o bumbum, bate o bumbum, fica o bumbum Tô louco pelo seu jeito, tive que fazer pra tu Manda beijo pra recalque e começa a tremer o bumbum É o Rick TDI, porra, tá maluco? O cara é o rei do Youtube, só nela Vai tremer no bumbum Vai tremer no bumbum